Ô rapaz, presta atenção na tela, tem mensagem na tela aí! Esse episódio é uma continuação direta do anterior, só que a partir de agora eu comecei a enviar de novo os vídeos a 1440p. Eu parei de fazer isso por um tempo, porque o YouTube demora demais pra processar todas as resoluções se você enviar um vídeo a 1440p. Só que por outro lado, ele tá destruindo a qualidade dos meus vídeos a 1080p, então eu voltei a enviar a 1440p. E nesse episódio e nos próximos, eu também dei uma mexida no brilho pra deixar o jogo menos escuro. É isso aí, vambora, vambora, vambora! É engraçado, né? Tudo que ela toca para de funcionar, né, mano? A Claire. Ela opera o bagulho e o bagulho para de funcionar. Tudo para de funcionar. Vambora! Por que esse jogo se chama Code Veronica? É porque é o... É o nome de performer da Claire. Veronica. Veronica X. Ela se apresenta como Veronica X. Já fui botando o isqueiro na mão, né, mano? Vai saber. Eu queria salvar o jogo, mano. Mas sem máquina de escrever fica difícil, cara. Tá, vamos levar esse cartão lá, então. Por enquanto, não tem mais nada pra fazer aqui. Não vai quebrar o vidro aí, ó. Peixão. Peixão que tá escondido aí debaixo do submarino. Peixão, arma biológica. Cara, que louco esse cenário aqui, mano. Olha todo o trampo, mano. Boa, campeão. Vamos lá, vamos girar esse cenário. Olha todo o trampo, mano. Todo o trampo pra chegar naquele lugar, mano. Um puta rolê, velho. Deus me livre e morrer, cara. Se eu morrer... Se eu morrer, eu me mato. Pelo amor de Deus, velho. Eu acho que eu vou até fazer uma pausinha pra salvar o jogo, mano. Vamos me livrar desses dogg, mano. São três. São três, né? Deixa eu recarregar aqui. Pronto. Eu nunca mais me preocupo com esses doggs agora, mano. Vamos passar tranquilo por aqui. Apesar de que eu levei uma mordidinha, né? Mano, e a fome como vai? Puta que pariu. Estou com fome. Caralho, que fome, meu brodinho. Que fome, mano. E a fome como vai? Aquilo é mosca fazendo barulho, mano? Deixa eu ver o que tem de interessante aqui, mano. Vamos ver. Pra começar, eu não preciso me curar ainda. Vamos recarregar aqui o bagulho, mano. Caralho! Dava pra botar tudo de uma vez no crossbow, mano. Vou combinar isso aqui e aqui, beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante pra levar aqui embora. Eu preciso do bagulho, mano. Pra abrir essa pasta. Tá. Assim tá bom. E aí, fã que tem ovo de Páscoa aí? Camila? Tem, tem ovo de Páscoa, sim. Eu tô só esperando passar aí a Páscoa. Pra pegar os chocolates tudo com desconto lá no mercado. O que tinha aqui mesmo? Deixa eu só ver. O que era esse lugar mesmo? Tá trancado igual. Manhã de prato. Aqui rola, tipo, rola mó promoção e tal, né? Tipo, nos mercados do Brasil, o preço praticamente não baixa dos ovos, né? Os filhos da puta não baixam o preço. Aqui, mano, aqui cai muito o preço dos chocolates. Tipo, e tem uns chocolates muito bom. Muito bom. Tem uns coelhos de chocolate, sei lá. Que é muito bom. Pelo menos ano passado tinha, né? Vamos ver agora. Vou esperar aí chegar segunda-feira. Vamos ver se vai ter. Tá. Mas ovo de Páscoa é um bagulho muito absurdo, né, mano? De exploração, né, cara? É muito absurdo. O preço é muito mais alto, cara. É ridículo. Eita, carai! Que porra é essa? Ainda bem que eu salvei o jogo, mano. Hum, minhocão, vermão. Que gostoso. Belo minhocão, enorme. Caralho, eu tô fudido. Que isso? Nem deu chance. Deixa eu vazar. Posso vazar? Posso vazar. Eu ia comprar vários chocolates Lindt. Lindt eu compro o tempo inteiro. É bem baratinho aqui. Tá, então eu preciso matar o bicho primeiro, mano. Que sacanagem. Ah, não. Não preciso, não. Vem tranquilo, minhocão. Caralho, começou a música, ficou sinistro o bagulho aqui, meu. Ficou sinistro, sinistro. Eita, carai. Caralho, mas esse maluco é ruim, hein? Ah, meu Deus. Socorro, socorro. Eu vou aí te pegar. Eu vou aí te pegar. Eu tô indo aí. Fugiu, né? Bostão. Bostão. Mais um bagulho em formato de escudo. Isso aqui a gente já viu antes. Uma escultura aqui está... Uma escultura está esculpida aqui. Parece ser bem antiga. Deixa eu ver aqui. Que opções de lugares pra ir temos? Esse aqui tá trancado pelo outro lado. Deixa eu dar uma leitinha ali embaixo, que eu não vi direito. Tá. Peraí, isso aqui é... Isso aqui é um lugar novo. Nossa. Para de me dividir aí, porra. Um de cada vez. Ai, meu Deus, mulher. Só um foguinho. Vamos primeiro naquela sala lá. Por que o meu coração tá batendo? Por quê? Por quê? Quer dizer, o coração... Ainda bem que tá batendo, né, mano? Leitor de cartão prateado. Esse não serve, né? Várias munição. Caralho, olha quantos lugares pra acessar, mano. Vamos primeiro para a game. Deus do céu, que fome. Deus do céu, que fome. Cara, olha o tamanho desses capacetes aqui, mano. Pegar os bagulhinhos aqui, ó. Já tem um... Parece uma pálvora. Hemoestático. O que é esse? Hemoestático, mano. Pra parar sangramento de novo? Medicina usada para estancar... É? Para parar sangramento. Deve ser usado em alguém que está tendo hemorragias. Tá, e pra nós isso não é útil, porque a gente não... Não tem sangramento aqui, né? A não ser que aconteça mais tarde. A gente ia lá no... No Dino Crisis, ó. Mais uma AeroVit aqui, meio escondida. O horário de trabalho da semana está escrito aqui. Um grande foda-se. Vamos guardar tudo. Pegar essas fitas de tinta aqui, mano. Combinar tudo, vai. Tá, acho que eu vou continuar assim. Vai, porra. Vai, porra. Meu Deus, mulher. Encaixa na máquina. O que está usando textura que melhora o gráfico? Está bem bonito. Não. Não está, não, mano. Quer dizer, não estou, não. Está normal aqui, mano. A única coisa que tem é que o... Na verdade, tem uns filtros de textura, né? Mas não é exatamente uma textura melhorada. É filtro de textura. Aí tem antesserrilhado também. Tem umas coisas para deixar o jogo um pouco mais bonito, né? Coisa de emulador, né? Caralho, mano. Quase um jump scare, mano. E esse barulho de rato? É puro salazar esse cara, mano. Porra, porra, que porra de risada é essa, mano? Meu Deus. Olha se o Joselito rindo, mano. Tá, o que que temos aqui? Vou voltar ali no save antes. Alguém tinha falado que tinha munição no sofá. Acho que tu confundiu, mano. Isso aqui não é uma caixa de balas, não. Carro freando. Vamos pra cá, né? Olha o coração, mano. Eita, caralho! Que drama é esse? Que drama é esse? Que porra de drama é esse? Que que é esse suspense aí, meu? Caralho, quer me deixar paranoico? Olha o que temos aqui, que delícia. Não está carregada. Foda-se, pega. Ali tem munições para submetradoras. Pão, tarorão, pão. Ai, fodeu! Olha esse bicho feio! Meu Deus! Sai! Sai, uma aranha. Au! Desce, desce, desce. Desce, mulher. Caralho, já está no chão, já. Vamos pegar. Ai! Não! Sai, 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 sai. Aí, mulher, como é que a gente vai fazer para alcançar aquela porra lá, mulher? Au, au, au. Ai, meu Deus. Fudeu, mano. Deixa eu dar uma olhadinha lá embaixo de novo. Ah, tem uma porta aqui, cara. Não tem, não. Ô, filho da puta. Cadê a minha munição? Como é que eu estou aqui? Estou no cuidado já, mano. Espera aí. Espera aí, espera aí. Eu nem comecei a atirar nele ainda, porque eu sei que... Minha arma deve ser fraca contra ele. Ô, desgraçado. Ah, que isso? Acho que eu vou ter que voltar no save. Mas, mano, eu queria só aquela muniçãozinha. Como é que eu peguei ela? Mano, espera aí. Agora eu sei onde é que ela está. Deixa eu dar uma olhadinha melhor lá embaixo. Ô, desgraçado. Eu nem espero descer, mano. Olha isso. Cadê a porra da caixa? Cadê a caixa com a munição em cima? Não está aqui, mano. Está em outro lugar. Não está. Vai, vai. O que eu vou fazer? Eu estou morto. Caralho, mano. Ó. Nossa, tinha uma... Tinha uma... Uma sessão de perigo ainda. Uma sessão de perigo. Tinha uma indicação de perigo. Eu achava que eu já estava no perigo. Tá, eu sei que isso não vai matar ele, mas estou só experimentando por enquanto. Ok. É que está na hora de pegar mesmo. Como se fodeu? Como assim se fodeu, cara? Como assim se fodeu? Tá, agora vamos pegar umas armas melhores aqui, ó. Vamos embora. Vamos lá, Gladson. Vem me atacar, Gladson. Puta, eu esqueci de guardar o Inky Ribbon. Agora já era. What the... Fracote, seu lixo. Seu lixo. Dá no cuidado. Fica assim, mulher. Fica assim. Aguenta aí. Aguenta firme. A porta está trancada. Matamos o Gladson. É um bicho normal, né? Tipo, é como se fosse, sei lá, um hunter. Um pouco mais forte, tá ligado? Não é... What? Falei para vocês. Tem mais um. Caralho, os efeitos cibernéticos aí, mano. Matrix. Ai, fodão. Era para estar comigo essas armas. Falei para estar aqui. Não se preocupe, Clare. Sua arma em quebra é aqui. Você deseja. Mas obrigado por o apoio. Veja? Isso é por isso que você precisa de mim. Eu tenho sua backão. O que é. Aqui. Take esses. Machine guns? Para mim? Você conhece o negócio. Em exchange para os seus lúgores. Lúgores. Ha, ha, ha. Ok, ok. Que cara bobão, mano. Ha, ha. Lúgores douradas. Oh, yeah. Ha, ha. Mano, essa musiquinha, mano. Orlando, obrigado pelas estrelas, mano. Mano, esses dois dubladores, mano. Desses dois caras. Pelo amor de Deus, mano. Ok. Caralho, mano. Eu não sabia que eu estava jogando bem 10. Pô, vocês viram que tinha um bagulho em cima do container ali para... Oh, louco! Ha, ha. Ele atira com os braços abertos. What the... Ah, bobão. Como é que está a munição? Olha as ideias, mano. Rockfort Prisoner. 267 Criminal. Olha o sorrisinho. Olha o sorrisinho. Meu Deus do céu, mano. Opa! Espera aí que eu vi. Isso não poderá ser usado... Ah, que cara bobo, mano. Isso não poderá ser usado com a submetalhadora dele. Ele só quer saber de munição para a submetalhadora, mano. Foda-se o resto. Não, mentira. Está ali o lança-granada ali, ó, manos. Tá, vamos ver onde é que estamos aqui. Interessante, interessante o gameplay. Passar por aqui. Meu, onde é que eu estou, cara? Tá, vamos primeiro ver as outras portas, né, mano? Os japa são malucos, né, mano? Os japa são doidão, mano. Eles têm um senso de humor muito bom, né, mano? Os japa. Tem zumbi aqui ainda, mano. E se eu voltar? Ah, dá pra eu voltar? Ah! Ah! Você quer que eu me cuidasse disso para você, pequeno garoto? A cena! Caralho, mano. Os japa são muito doidão, velho. Esse personagem é um dos personagens mais doidões, mano. Caralho, eu estou gastando toda a minha munição aqui, mano. Oh, 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 oh! Está protegido por uma simples trava. Mano, dá tiro nessa porra. Peças de uma pistola colocada sobre a mesa. Não poderá ser usado com as submetralhadoras. Produtos químicos usados para a manutenção das armas. Tá, isso aqui tudo a Claire vai pegar depois, incluindo o lança-granada, pelo jeito. Ó. É, nada? Não dá pra pegar nada, mano. Ok, então. Fala aí, Nemesis. Menor que três. Valeu, Igor. Nois, mano. Vamos lá, então. Ai, meu Deus. Vai, mano. Atira nos explosivos. Uh! Tu não tá vivo, né? Desgraçado! Parece que era um aviso sobre o dispositivo. Isso tá muito sujo pra ser lido. Ah, para, mano. Tu aí é analfabeto? E aí, funk, BLZ. BLZ? Renato Freitas. É, beleza sim, mano. Obrigado pelas estrelas. Valeu! Que isso! Tô de boa. Cara, eu não quero passar por esse peido, não, mano. Aqui não tem nada. Mano, eu tô adorando o cenário desse jogo, velho. O mapa. Não. O alerta. O desjuntor poderá falhar devido à sobrecarga. Em caso de falha, levante a alavanca com o mostro e ilustração. Os dispositivos de ventilação. Caralho, isso é escrito em português aqui, mano. O Gladson mandou bem, hein? Retomará a operação normalmente. Olha só, tem um rosto aqui, mano. Uma escultora na... Na forma de um rosto estranho, ó. A balas de pistola na sua boca. Tudo para a Claire, mano. Nossa, que drama queen, mulher. Ele tá só brincando. Steve. O que você estava fazendo aqui? Quem você trouxe aqui e onde está a sua família? Clique! Eu não quero falar sobre ele. Steve. Não importa. Vamos lá! O que você está fazendo? garotinho juvenil tá aí mano ah para que tu precisa seguir steve tu precisa ir atrás dos itens deixou um monte de item pra trás porra caralho onde é que eu estou parece que não da pra descer por aqui pula mulher cara tá muito esquisito isso tudo mano clare você está bem? steve atrás de você não colega dele é o tio dele o tio gordo o tio do pavê 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 como é que será que foi essa cena em japonês? como é que é pai em japonês? steve agora deu dó pavê 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 mamã pavê 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 oh steve Ele era um fã para fazer algo tão terrível Tão estúpido É tudo bem agora, apenas resta Isso é tão triste, podemos receber 5k likes? Bom comentário Pô, deu dó Coitado O pai de Steve Obviamente ele está morto Que porra de frase é essa? Cara, essa parte do jogo Tá muito esquisita, né mano? Isso, mulher Acho que eu não vi essa muniçãozinha aí Caralho, eu estou carregado de itens agora, hein mano De um baú, mano Oh, lembra como era o sistema de guardar itens no Resident Evil Zero? Não tinha baú Tu deixava o item no chão Deixava o item no chão Tipo, ó, por exemplo Ah, eu estou cheio de itens aqui, cara Para aí, deixa eu largar essas duas Lugers douradas Obviamente muito caras Aqui Aqui no meio do nada, assim Aí depois tu Fazia lá teu rolê e voltava Elas estavam aqui, tá ligado? Facilitava um pouco as coisas até, na verdade O elevador A bateria foi removida Vamos ver onde é que já dá para ir Eu achei que era uma porta Está sendo reparada Não dá para dirigir Vai para onde, mulher? Ó, aqui vai dar para sair para essa porta também Tem duas opções aqui, mano Vamos primeiro por aqui, então Vai Estrancou a porta Vamos trocar de arma aqui, mano Não tem como usar as Lugers Não tem munição Estrancou a porta Opa Eu tenho com bastante munição até agora Mais um desses bagulhos, mano O tempo inteiro, velho Tem os de prata Os índigo Agora dá para descer lá Vamos descer lá e pegar os itens todos Você está no primeiro andar Vamos no... Puta que pariu Tem vários andares Fudeu Qual será que é? Vamos ver um F Funk pintou o cabelo de rosa É a luz ali atrás, mano Pegar muniçãozinha aqui Topster Cara, não dá para passar por aqui, não? Não Esse cenário está me lembrando um pouquinho Um templo do Zelda Ocarina of Time Por que a música está dramática? Não é nada, não Tem várias coisinhas para pegar aqui, mano Eu não posso usar o cartão aqui, né, mano? Só o índigo Só o índigo, né? É Ahn... Tá Aqui a gente começa pegando esse negócio Não dá para pegar, obviamente Preciso de uma caixa, mano Cara, não tem nenhuma caixa por aqui, velho Ou tem? Porra, mulher Quebra essa porra Olha quanta coisa que tem aqui, mano Vamos ver Peste uma pistola colocada sobre a mesa Isso não pode ser combinado com a M93R Tá, e não dá para pegar esse bagulho, não, mano? Tá super destacado ali, mano Não é possível Vamos lá Tá aqui é da onde a gente partiu com o... Com o Steve O bichão tá aqui Quem tá aqui? Barulho é esse Eu não tenho como subir ali ainda Vambora Preciso de uma caixa, mano Não vou passar nesse peido, não Porque essa live é ao vivo Há boatos O 2F que eu não fui ainda? Não lembro agora, mano Pra quem perguntou O jogo é... O jogo tem dois CDs no GameCube Tá, deixa eu ver onde é que dá para ir aqui ainda Ah, essa é aquela parte de cima Da onde a gente cai, né? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui Gustavo Batista E aí eu viro como tá Ela tá bem, mano Ela tá bem agora Só que ela tá surginha É, não tem mais nada para fazer aqui, não E eu continuo morrendo de fome E eu continuo morrendo de fome Vou ter que mandar um hamburgão no 24 horas Let's go away Tem uma porta no 1F que tu não viu Essa aqui no caso, né? Olha, justamente Ó, aqui tá o emblema É sério que não tem caixa aqui, mano Tá me tirando, velho Parece que é uma pintura do seu quarto O que? 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 O retrato de um homem está sendo exibido aqui Me dá uma caixa, pelo amor de Deus, joguinho Claro que eu não posso levar isso Não, eu vou salvar o jogo de qualquer forma aqui Rafael Nogueira, muito obrigado pelas estrelas Fã que tem iFood aí? Tem, tem, claro que tem Quer dizer, não é o iFood, né? Mas tem um monte de delivery aqui Mano, é muito caro É muito caro É muito caro Tipo, tem um monte de taxas, tá ligado? Tem a Taxa do Taxa do site Taxa da entrega Tem a gorjeta do entregador Mano, no final das contas Uma coisa de Uma coisa que custaria 15 dólares Passa pra 23 dólares É absurdo, mano É muito caro, não vale a pena Eu prefiro sair e comer alguma coisa, tá ligado? Vamos ver Tá, eu quero ir lá na minha É, lá na caixa Pera aí Tô meio perigido aqui nesse labirinto da porra, mano Essa porta que eu queria Nossa, finalmente Ah! Olha só, aqui estamos de novo Você destrancou a porta Ih, caralho O minhocão tá aqui ainda, mano Ah Meu Deus do céu Eu tô morto Caralho Tô lá na minha caixa Não é aqui a minha caixa Ah Lá no outro lado Pera aí, mas tinha um lugar que tinha caixa aqui Aqui, ó Second floor Eu não tenho acesso, né? É, eu não tenho acesso Vamos ter que ir lá na mansão mesmo Tá, vamos lá na mansão Vamos salvar o jogo de novo Organizar os itens Blá, blá, blá Caralho, que porra é essa? De novo vocês? Não Caralho, eu tomei um susto, mano Deu um barulho do nada Ó a mosquinha Caralho, esses bichos vão me encher o saco agora, mano Bacon canadense é melhor que o americano, funk? Cara, eu não conheço o americano, mano Ah, não Tá surgindo bicho de tudo que é lado Caralho, tu não morre não, mano? Mais bicho Lá em cima Ixi, fodeu Vamos pro save Eita, cara Droga Tá Então tá Agora eu tô salvo Preciso me organizar aqui, mano Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó Nossa, mãe do céu Tem muita coisa pra organizar aqui, mano Tá, vamos guardar esse cartão aqui Vamos por partes Guardar as pistolas douradas aqui Acho que eu vou guardar isso aqui de novo Porque eu não tô Não vou precisar agora Tá, eu acho que eu não preciso pegar nada disso aqui Por enquanto Tem esse hemostático aqui Vocês falaram que é pra usar lá no maluco que tá em pedaços Lá No início do jogo A gente pode fazer isso na próxima A gente pode levar lá A gente começa fazendo isso Tá, acho que por enquanto é isso Eu vou salvar o jogo agora Bora E aí Amém.